A Cunha Lentou com o Saquim de Aquino Saala E vinha na aula, chegava-me pela prabalha, e ainda com sua, que tem que ir para a cadeira A Ísia Lentou da Ponegouba é Pai uma luz para a Cunha Lentou e Lunga Eu vou se ver aqui, meu filho é Sáquim de Matoxa E a Ísia Lentou na Lentou da Ponegouba Já faça-lhe prova, dar a Cibu, chefe E que isso aqui muito chama, é Sáquim de Aquino Adui Asante, kwa Kutazama Channel na Futebol TV Nekukumbusha tu, kama ujameza neno subscribe, ujameza neno subscribe Nenye mandishi mekundu, chine ya video hii Kishalama ya kengea ilupa temagoli hailesi kwa mechi zote muhimu